Remédio caseiro para tirar manchas da pele Um excelente remédio caseiro para tirar manchas da pele é a máscara de pepino, pois esta máscara contém propriedades ligeiramente clareantes que ajudam a eliminar leves manchas da pele, especialmente as provocadas pelo sol. Além disso, como é feita com pepino também promove a regeneração da pele, mantendo um aspecto jovem, macio e brilhante. Para ser eficaz e apresentar os resultados esperados, este remédio caseiro deve ser utilizado, pelo menos três vezes por semana. Pode ser utilizado para tratar manchas de sol, acne ou queimaduras leves. Ingredientes 1 meio pepino 4 folhas de hortelã 2 gotas de óleo essencial de lavanda 100 ml de água Modo de preparo Bata todos os ingredientes no liquidificador, até obter uma mistura homogênea, e aplique no rosto. Deixe-a agir por 15 minutos e depois lave com água gelada. 6.